Uma saudação especial para todas as mulheres guerreiras, alitenses, especialmente as nossas mulheres rurais, trabalhadoras da agricultura familiar que estão reunidas neste 8 de março. É uma pena de não poder estar aí com vocês, mas é uma tarefa grande para cumprir aqui em Brasília também, na qual se insere a pauta das jovens mulheres, das jovens mulheres rurais. Então, todas as agendas da Secretaria, a gente está tentando construir um conjunto de ações que a gente vai promover e ampliar os direitos das mulheres jovens, que dentro da população juvenil brasileira, que é mais de 50 milhões de pessoas, metade são jovens mulheres, então tem muita menina por aí ainda, carecendo de um conjunto de políticas públicas específicas, especialmente as nossas mulheres do campo, porque nós sabemos, quando nós avançamos na construção das políticas para a agricultura familiar no Brasil, para a política para as mulheres rurais, as conquistas históricas que começou lá com a aposentadoria das trabalhadoras rurais, com o auxílio maternidade que vem se ampliando a cada ano, a conquista da Lei Maria da Penha, a eleição da primeira mulher presidenta da República, sem dúvida nenhuma, uma grande marca, uma virada que eu acho que nós estamos conseguindo construir nesse país. Mas nós sabemos também as grandes dificuldades e desafios que nós temos, então esse encontro que vocês estão promovendo, que é festivo, que é de comemoração e que é de reafirmar a luta, é muito importante, porque nós temos um longo caminho pela frente e esse caminho não é simples, não é simples porque ele exige a superação do preconceito, do machismo, do patriarcalismo, no caso das mulheres jovens. Então ele é de uma disputa cultural, que é subjetiva, mas também é da indução do Estado para a construção de políticas públicas que reafirmem e ajudem a promover a emancipação e autonomia cada vez maior das mulheres no nosso Brasil, das mulheres jovens, das mulheres de todas as idades, de todas as raças e de todas as classes sociais. Então acho que esse é o grande desafio que se coloca do ponto de vista da promoção e da autonomia e da emancipação das mulheres, que é a grande agenda do governo federal, assim como a superação da violência contra as mulheres, que é um grande avanço da criação da Lei Maria da Penha, ela tem se fortalecido, mas é inadmissível que num país como o Brasil, que cresce, que se desenvolve, que inclui socialmente, que tira pessoas da pobreza, que gera emprego, mesmo num cenário de crise mundial, a gente continue tendo todos os dias milhares de mulheres que apanham, que sofrem violência psicológica, simbólica, física, sexual e que são mortas muitas vezes pelos seus próprios companheiros, se é que dá para chamar dessa forma. Então, com certeza, são um conjunto de desafios que a gente tem, mas eu tenho certeza que como a sociedade civil, o movimento de mulheres, o nosso movimento sindical cada vez mais enganjado nessa luta e com o governo cada vez mais comprometido, nós vamos conseguir avançar, inclusive para a reforma política, que garanta que as mulheres tenham espaço de participação na política igual aos homens no nosso Brasil. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é uma das grandes faltas do próximo período, envolve o legislativo, envolve uma discussão com a sociedade, mas eu tenho certeza que a nossa mulherada está preparada para isso. Então, eu queria desejar um bom encontro e eu espero que em breve a gente possa estar aí para alguma atividade com vocês, comemorar e reforçar a luta junto. Forte abraço, parabéns pela organização do encontro e a luta, porque ela continua, ela é forte, mas ela é justa e já está dando resultados.